Amados Brasil, fora do Brasil, tudo bem gente? Aqui é o pastor Alamatista. Deixa eu te falar uma coisa, quando você lê ali o Pentateuco, o livro de Moisés, os livros de Moisés, principalmente o Pentateuco, você fica assim perplexo, né? Quando você começa a ler Êxodo, Números, Levítico, a lei de Moisés, a lei moisaica, era uma coisa assim, amados, terrível, né? Você fica assim perplexo. Você quer ver um exemplo? Quando Davi, ele contou o exército, quando ele fez aquela contação do exército, o porquê que Moisés, ele não permitia que Israel multiplicava os cavalos. Moisés, ele não era só profeta. Moisés, ele era médico legista, Moisés falava outros idiomas, não era só profeta não, tá? O homem tinha um estudo fora do sério. E detalhe, porquê que Moisés proibia a multiplicação de cavalos em Israel? Aí você vai entender o porquê que Deus ficou irado quando Davi, ele contou o exército. Sabe porquê? Aí Deus no seu pensamento, espera aí Davi, você está confiando em cavalo ou em mim? Você pegou aí? O porquê que Deus ficou chateado com Davi? E porquê que Moisés era uma lei moisaica? Uma lei de Moisés que Israel não podia multiplicar os seus cavalos. Porque Moisés entendia como homem de Deus e como profeta. Se o povo multiplicar os cavalos, o povo vai esquecer de Deus e confiar em Deus. Não são os cavalos que nos dão a vitória, mas sim Deus que nos dão a vitória. Interessante. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.